O Zanin é o relator do recurso sobre inegibilidade de Bolsonaro. Bem, mas, e aí, será que o Zanin vai dar oportunidade aí do Bolsonaro se defender? Isso é algo aí, né, que muitas pessoas têm pensado. Mas vamos aguardar pra gente ver aí o que vai acontecer nesse desenrolo. Pois agora, né, o Zanin aí é o relator e vai tomar partida aí à frente, né, e vamos ver o que vai ser desenrolado nisso tudo aí. Mas tem pessoas aí acreditando que Zanin aí pode sim dar oportunidade ao Bolsonaro e ajudá-lo aí a ter direito aí de se defender, de buscar aí o melhor para que ele não possa ser inelegível. Então, isso aí a gente vai aguardando no decorrer dos dias e vamos aguardar pra ver mais. Pode ser que sim, pode ser que não, né, que o Zanin aí deu uma ajuda aí, podemos dizer assim, né, para o Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.